Por exemplo, qual homem aqui já deu ré no motel? Ré. Acha ré por falta de dinheiro. Não tô falando se acontece com certas pessoas. Eu dei ré no motel uma vez. E de bis. E tava chovendo. E o que que é ré de bis? E aí eu cheguei no motel e aí o cabra falou, quanto que é pra dar uma burduada na menina? Aí eu e ela de bisinho chovendo aqui, capinha de plástico aqui, ó, tal da bisinha. Aí eu... Falei, quanto é que dá o quarto? Acaba 250 o quarto pra dar um bicicleta, ó. Eu falei, 250? Pô, eu era garçom, eu era meio falido na época. E aí tinha saído o vale nesse dia. Eu falei, 250? Só um pouquinho, moça. Eu era desse, tamera, parecia um chester. Sabe um chester de Natal? Falei, tá bom então. E o que que é ré de moto, né? Ré de moto, mais ou menos isso aqui. Querida, desce. Sobre, eu vou fazer pezinho, velho. E eu querendo sair, tem uma fila pra entrar e você não quer mostrar que você é porra. Eu liguei a piscina aqui e falei, não tem piscina, não vou ficar nessa merda. Que se foda. Que se foda.